NAMASKAR DOSTO 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 The is people Fibonacci Fibonacci Fibrances are 300-400 points da girar, mas você pode ver com a fibonacci. Quando vai ser positiva? Nós também falamos sobre isso quando vai ser positiva. Agora vamos falar sobre negativo. Se ele derrubar, isso é uma coisa que você conhece. Se ele derrubar, se ele derrubar, se ele derrubar, se ele derrubar, se ele derrubar. Se ele derrubar, se ele derrubar, na? Opeca ball? Opeca ball? Olha isso, opeca ball? Opeca ball? Na? Nia submit. Então isso é uma coisa que ele derrubar, tanto que ele derrubar, opeca que ele derrubar, então isso é isso, então ele derrubar. Então ele derrubar, agora ele derrubar, quando ela derrubar, ele derrubar, se ele derrubar, se ele derrubar, de 2022, opeca que vai ser? A eliminated 22,500, que significa que 1,000 pontos mais forte, que são 60 pontos a mais forte. Eso vai ser menos. porque ? e que é de 35,500 é de 1000 point a menos e a de current com de 1200 a menos sermos avión de que se próximo ao de que 35,500 a área a 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 Então, o que é o que é o que é? 6,000 tanta coisa por exemplo o carulho Bois infratciado da Por isso agora, há 1,026 em relação a pula sobre 4500 tentar- vigar a pula deveria de desceramento de desceramento para ativar o princ Section 1.3k para esse 0.4k habilitação para um aumento entre 135,026 em relação à 1.3k habilitação 3,3k habilitação a pernação de desceramento de desceramento. Depois de terá de desceramento a partir de desceramento eu vou dar 5,500 a 15,500 menos a 15,500 a 15,500 a 15,500 nós temos, se apheartedly não os concordarmos por ter 5,500 a 15,500 das ставidas, mas se você pena se agora a gente está procura com a chart, o que eu vou falar para a primeira vez ele fez uma grande ilha da red si péssepto embre 2,3,5 plus 15,000 a 15,000 dianos aqui r�� Maps na one mira destra do e casa aqui câncam teYo veia aqui 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 Mas não farei 54,000 para serprisos ne restos, então a gente vai partir com o efer para serprisos 0.236 a gente vai partir com o $53,000 para serprisos, para serprisos 22,900 então, eu regalo ROND NUMBER 23,000, então eu metres quando ele vai adhyament, ele vai fazer esse porquê 25,500, 22,500 e uma coisa muito crucial para o banco, então, para o momento você será necessário para o banco, que se durant 25,000, a gente se interessa. Então, nessa pergunta tem que辦法, o o outro lado de vergonha. O que acho que a gente tem essa questão de vergonha, porque a gente tem um pouco de vergonha. Então, o que a gente tem um problema, a empresa tem que nos hetenhar. O que a gente tem um pouco de vergonha. Então, na hora de vergonha, quando a gente tem uma coisa de vergonha, porque aqui temos uma demandra de vergonha. Quanto que a gente tem uma demanda de vergonha. Eu posso compreender-conferir com o fato de vergonha. festival que vajas se demand átá é apparel em cuprol támem e sábado que vajas se market hold carcata léquina agar aum globally hold carcate to aysa nai banh sara sector hold naihi carcata léquina agar yeh bhi support naihi carpaaya or market se logu paisa khiçnay laggay que market se paisa kamal yev chalte a festival me use karengay to kia hoga ki yaha se paisa nikal ke chala jaega gold ke taraf yaha se paisa nikal ke kaan chala jaega gold ke side me chala jaega peila dhatu me to wahaan chala jaega or wahaan jaega to phir yahaan pe aapko thura sa or weakness dekne ko mil sakta hai yeh mein aapko batarao to overall bank nipti ka to yeh scenario chal raha mein iska thura sa aapko or operation karthau anndar ka abhi aapne bade level pe samjha na baat ko bade level pe samjha abhi ham jara isko dhekhte hai hourly par thik hai hourly par bhi thura sa samjhe nghe ki maamla kaha pe ake roka raiye to dhekhe eek hourly ke area ko agar ham yahi mera base hai na september wala base hama loog nne bana ta is area se agar hama loog base bana ta hai fibonacci ka toh hama loog phir se ussi jaga bhe pahunche nghe yahaan pe ake yahaan pe rukke thik hai abh yeh aagya toh yeh kya bol raha abhi yeh trade ka haan kar raha yeh kar raha 0.236 se just oopar hai uske label aarha 33500 label isme change nini ho gaya label vohi aarha lekin ismeh bhi yeh kya bol raha hai aarha important support area ko hum bar bar claim kar raha aur agar oopar sa supply thoda sa bhi aata toh haa bhi ho jae gara panik aur woh yahaan pe girabat ka karan bhandnega toh till level aapko minne nini btaya ki bank nipti aane waale aapko 53500 wala level aapko dikhha saktay ha 34400 wala phrir 53000 wala or dousara kya dikhha saktay bha 25500 wala area aapko dikhha ega bha 25500 wala area dikhha clear hai abh ha nifty ke t nifty ke t nifty ke t nifty me kya bata raha nifty bhi aap dhe bank nifty se zyadha mazboot nifty to aapko pitai bhi ho saktay zyadha aapko dhe aapko kya ba aapko dh aapko 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 dh aapko dh aapko aapko dh aapko nifty kya bata raha ki abhi 0.236 se joh heb lag 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 75 point yani ki nif sato level dh sa azo eleva, o que é? 26,100, eis, eis aqui, quando ele se corret, então, o que é, daqui azo eleva, 25,900 queria, que reclamando, pode ter que, azo, 25,900 queria, que reclamando para reclamar, isso não é mais grande, não é grande, carnalmente, não é claro, ela não é, porque ela não vai, e bordo, fica no dia, não é forte, não é grande, mas não vem, Então, a gente pode ser forte para chegar no fileiro, mas isso não se fordige, mas não vai ser como o banco de memória. O banco, não vai ser o banco de memória, não vai ser o banco de memória, não vai ser o banco de memória. Então, a gente pode ter estado de memória. Muito obrigado pelo banco de memória da BNNN, o banco que o banco, não está precisando pegar, então можно tomar o banco de memória do banco da BNN. Então, você pode entender que ele não pode ser pronto para fazer, ou em talvez não chegará. Mas é oftentimes dos pecadores. Então dá para né mais Nifty meses está em falta não chegara com a hope. Drugi topic na confecons de Provenção a Directedadeira a 주 tracks depois das seus retranhos e de 印ção. Se bu congruente se acerca de valer na agenda. O capital na água Jleti serendido que nesta hindrada essa dava. Criado diferente se Então... Então, se derrouve na Cea? Não! Na Cata, não acontece. Então, se derrouve, se derrouve, so offshore, assim se derrouve, aí a cumpere... assim o fundo? é isso aí é isso aí é isso aí round ing bottom pattern breakout E aí Anna E aí Então vamos falar puder Entste ى Eu Eu a gente quer dizer que esse caminho de todo o caminho de todo. Então essa, você pode dar umление de todos os dias de todo. E quando? quando? mas quando isso é um dos 5500 reais, mas quando isso não está a ser um dos um dos, 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 um dos de novo, sustento por cairroso. Você pode ver com os comentários que o 13,500 na área está aberto. E os direitos não se arrasar, então, você pode olhar para o que a global scenario daquia vai ter de novo, você pode ter mais É isso aí. ... Então, observe o assunto de alert, out of night, você pode reinsertar, então, se puxar e, tensão, então, eu vou conseguir tudo, até que eu esquecer tudo. Eu quero ver com que o nome da gente queira, como você acha que o mercado de ira, eu conheci o telegram, o whatsapp de canal. Então, o menutido, eu digo que eu não vou ver com a telegram, para mostrar ela se eu dentro para que você existe. Então, eu digo aqui, você acha que eu acho que é o mercado de crescimento, se você acha que o mercado de crescimento vai ser bien. Então a majority 50% do queimando é que o queimando é queimando é queimando é queimando é queimando por certo, para fazer de um curso de de um curso que você pode fazer um curso de um curso que você Então, eu me lhe darei no próximo vídeo. Tchau.